Cara, a câimbra não tem um fator, olha isso, toma isso, que você vai acabar com as suas câimbras. A única coisa que a gente sabe sobre a câimbra, que ela é uma fadiga do seu organismo. Você perdeu a homeostasia, não está em equilíbrio do seu organismo. Seja por questão das minerais, beleza? Seja por questão de estresse muscular, ok? Ele está tensionando muito, daqui a pouco ele já para de conectar e desconectar, digamos assim, de contrair, relaxar, ele vai lá e contrai e não relaxa mais a musculatura, beleza? Isso tudo é uma relação muito mais de estresse do seu organismo, que ele perdeu essa homeostasia. Pode ser por hidratação, é muita coisa que pode ser a câimbra. Ainda não se tem uma resposta precisa sobre o que é. Tem muita gente inventando suplementos e coisas que dizem que, ó, você pode tomar esse negócio aqui, você não tem câimbra. Tomar muito sal, fazer reposição de sódio, tomar muita água e tudo mais, mas tem gente que faz, não tem nada comprovado que é isso que acontece, mas é sabido que, pô, você tomando água, você tomando sódio, você vai ter um melhor equilíbrio do seu organismo e com isso você vai promover um estresse menor no seu corpo. Seu cérebro vai falar, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, trava, vamos parar, para a atividade. Porque a câimbra é pra você parar a atividade, parar aquele estresse que você tá promovendo no seu organismo, beleza? Pra você relaxar o seu corpo, pra ele voltar à sua homeostase. E aí E aí E aí E aí E aí